No fim da noite dessa terça-feira foi encontrado no rio Tarumã, a sul, o corpo de José Carlos Rodrigues. Ele é a terceira vítima da colisão entre duas embarcações. O acidente foi no último domingo perto da Marina do Davi, na zona oeste da capital. Ontem haviam sido encontrados pelos bombeiros os corpos de Eduardo Ramos Lopes e de Luiz Carlos Rodrigues de Souza. A Capitania dos Portos abriu inquérito para apurar as causas das mortes. E hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco e agentes de saúde aqui em Manaus foram às ruas conversar com a população sobre a importância de parar de fumar. Aqui a ideia foi alertar sobre os perigos do cigarro. Todo 31 de maio a gente vai para as escolas, chega junto da comunidade, vai às ruas para procurar o fumante e perguntar se ele quer parar de fumar. Porque o uso do tabaco, o uso do cigarro, ele pode trazer como consequência o aparecimento de cerca de 50 doenças diferentes, para você ter ideia. É muito prejudicial à saúde. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, em todo o Brasil morrem 6 milhões de pessoas por ano vítimas de doenças causadas pelo cigarro. Esses agentes de saúde fazem parte do programa de controle ao tabagismo. O projeto ajuda muitas pessoas na luta contra o vício. Antes Rose fumava 20 cigarros por dia. Hoje a vida dela é bem diferente. Eu me sentia fedorenta, me sentia feia, hoje eu me arrumo, hoje eu pinto meu cabelo, coisas que eu não tinha vontade de fazer, porque meu dinheiro todo era para o cigarro. Os pacientes passam por seis sessões de terapias e consultas médicas. Cada grupo recebe um tratamento de três meses. Cerca de 1.200 fumantes já participaram do programa de controle ao tabagismo aqui em Manaus. E olha que os resultados têm dado certo. A nossa média de cessação de fumar, ou seja, de fumantes que deixaram de fumar através do tratamento nos ambulatórios, é de 52%. Aqui as pessoas fizeram até o bafômetro do fumante. Este aparelho, que ao assoprar, aparece o nível de monóxido de carbono, um dos componentes do cigarro. Eliel fez o teste e como ele não fuma, deu negativo. E para quem não dá é alegria, como no meu caso, né? Felicidade apetada de eu não ser fumante, mas eu acho que os problemas de saúde não é só para quem é fumante, vem por outros meios, né? Agora lembra da Rose? Como a diarista largou o cigarro há três anos, o teste também deu negativo. E ela acredita que para a pessoa se tornar fumante é uma questão de influência. Hoje meu filho fuma, minha filha não fuma, mas meu filho fuma. Então eu creio que a culpa foi minha. Porque se eu não tivesse um fumante dentro de casa, ele jamais pensaria em fumar. É, mas hoje fumar não passa mais nem pelo pensamento dela. E as pessoas que querem se libertar desse vício, como a dona Rose, podem procurar qualquer policlínica ou UBS mais próxima de onde mora, para se informar sobre o projeto de controle ao tabagismo. A cheia já atingiu 15 bairros aqui da capital e tem trazido vários problemas aos moradores desses locais. Um deles tem sido o aparecimento de animais, como cobras e jacarés. Dona Flores Bela perdeu as contas de quantas vezes viu jacarés na entrada do condomínio onde mora, na zona leste da capital. Segundo a aposentada, as visitas são tão comuns que o animal já é tratado como bicho de estimação. Todo mundo conhece ele. Às vezes as pessoas jogam pão, jogam carne. As cobras também são vistas com frequência, principalmente em áreas de enchente. Nesta comunidade, no bairro Presidente Vargas, foram vistas mais de duas espécies. Aqui dá aqui, é sucuri, e aqui é acubóia. E é moçom. Como? Como. E a presença desses animais nas áreas urbanas de Manaus tem uma explicação, a cheia. Que conforme com a subida das águas, com chuvas intensas, eles se deslocam da beira dos igarapés para áreas mais secas. Então, nesse momento, eles começam a chegar próximo das residências. Mas não são apenas cobras e jacarés que aparecem. Este vídeo mostra um peixe elétrico morto pelos moradores do Bariri. Esse é o choque dele, é bem aqui. E aqui é um perigo muito grande para nós. Mas é preciso ter cuidado. Quem comete esse tipo de crime pode pagar uma multa de R$ 5 mil ou até ser preso. Se a multa pode variar de R$ 500 até R$ 5 mil, se a espécie estiver ameaçada de extinção. Aqui em Manaus, já são 15 bairros afetados pela cheia. Em todo o estado, já são 32 municípios em situação de emergência e mais de 57 mil famílias atingidas. A gente muda de assunto e fala de futebol. Terminou agora há pouco na Arena da Amazônia. A partida entre Iranduba e Kinderman de Santa Catarina. Foi a última rodada do Brasileiro Feminino. Vamos agora ao vivo à Arena da Amazônia conversar com o Fred Rocha. Boa noite, Fred. As meninas terminaram na liderança? Muito boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Olha, hoje não deu para o Iranduba. O time perdeu aqui na Arena da Amazônia por 2 a 0 para o Kinderman de Santa Catarina. Com o resultado, o time perdeu a liderança. O Corinthians ganhou neste jogo desta tarde e acabou ficando com a liderança. O Iranduba ficou em segundo lugar, então, no grupo. Eu sou aqui ao lado da Jenny Berg, que é volante do time, né, Jenny? Hoje o Iranduba perdeu a liderança e também a invisibilidade aqui na Arena da Amazônia, né? Por que o time não conseguiu ir bem hoje, no seu modo de entender? Bom, acredito que o Kinderman fez uma partida melhor que a gente. Foi merecida a vitória delas. Porém, como eu falei, após a nossa derrota, quando o time estava fechando, é melhor perder agora do que perder na fase do mata-mata. A gente perdeu num momento que a gente poderia perder. É muito difícil um time levantar a taça sem perder uma partida. Como eu falei, a gente perdeu no momento certo e agora a gente tem tempo para trabalhar em cima dos erros que a gente cometeu hoje para voltar mais forte na segunda fase. E agora o Flamengo, rapidinho, fala para a gente. Bom, é um adversário que a gente conhece já. Eu conheço dos outros anos, já enfrentei o time delas, algumas jogadoras que jogam aqui também. A gente vai estar preparado para a segunda fase, eu tenho certeza disso, e a gente vai fazer um excelente jogo. Jane, muito obrigado, boa sorte na fase classificatória do Iranduba. Só ressaltando, os gols marcados pelo time do Kinderman foi da Bruna Caldeirão, e depois também a Duda marcou o gol depois de uma falta. Com a segunda colocação no grupo, o Iranduba agora pega o Flamengo na próxima fase. Serão dois jogos, como o Iranduba terminou em segundo lugar, tem a vantagem de decidir em casa. O primeiro jogo vai ser lá no Rio de Janeiro, no dia 14 de junho, e o jogo de volta no dia 21 de junho, aqui na Arena da Amazônia. Como disse muito bem a Johnny Beck, o Iranduba perdeu quando poderia perder. Agora vai ter um tempo melhor para se preparar para jogar contra o Flamengo, equipe que o Iranduba já jogou no ano passado, então as meninas do Hulk da Amazônia, apesar da derrota, seguem firme em busca deste título do Campeonato Brasileiro. Marcela, volto com você. Fred Rocha ao vivo da Arena da Amazônia. Depois do intervalo, assaltos a ônibus que fazem a rota do Distrito Industrial assustam funcionários e motoristas, a maioria na Zona Leste. Já, já.